Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor Os sonhos Os planos, Senhor Foi Deus aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza, Senhor Traz de volta, restitui, Senhor Nos restitui, Deus Esse é o nosso clamor, Senhor Nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame e põe teu azeite em água Restitui, Senhor Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, Senhor Restitui, Senhor O sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame e põe teu azeite em água Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Então este é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor Restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E sarame, Deus Sarame, Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Claricante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor Não se preocupe com quem está ao seu lado Não olhe para os lados Olhe para cima E clame ao Senhor Oh, Senhor, restitui Assim como foi com a vida de Jó, Senhor Restitui a minha vida também, Deus A minha casa, a minha família, Senhor Os meus sonhos, Deus Restitui Clame ao Senhor Clame 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 Oh, Senhor Traz de volta, Senhor Sara a nossa dor, Deus Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor Oh, Senhor Oh, Deus Nós precisamos de ti, Senhor Restitui a tua presença, Senhor A tua presença em nossa vida, Deus Oh Oh Restitui Eu quero de volta o que é meu Eu Sarame Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Eu quero de volta o que é meu Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma E leva minhas águas tranquilas Restitui Restitui Restitui, Senhor Oh Restitui Restitui, Senhor Nós queremos voltar para os Teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória ao Teu nome, Senhor Vamos aplaudir ao Senhor, o Rei e os reis Aquele que vai recicluir a Tua vida, meu irmão Aleluia